Olá, seja bem-vindo em Dupla com Consulta, eu sou a Fernanda Manhota e hoje estamos aqui para mais um vídeo prático na sua vida. Vamos falar sobre como melhorar a sua leitura de artigos acadêmicos. Bom, e aproveita que você já está por aí, não esquece de se inscrever no canal, tem um monte de gente que vem aqui ver os vídeos e não se inscreveu no canal ainda. Além disso, não esquece de deixar o seu like e também de seguir a gente nas redes sociais, vão aparecer aqui embaixo as minhas, as do Lucas, as do canal. E é por lá que a gente sempre se comunica com vocês, traz novidades, fala sobre os vídeos futuros e por aí vai. Então, não se esqueça de seguir a gente lá. Aliás, se você ainda não ativou as notificações, ative as notificações, aperte esse glorioso sininho aqui embaixo e o YouTube avisa você sempre que um vídeo novo for postado. Lembrando que aqui no canal os vídeos vão ao ar sempre às segundas e quintas-feiras, às gloriosas, 18 horas. Aquele horário maroto antes da aula ou voltando do trabalho. Aquele em que você está no transporte público, no trânsito. Enfim, siga o EDCC. Bom, e a gente vai falar sobre esse tema basicamente depois de uma verdadeira saga de dicas que os nossos alunos nos pedem. O Lucas outro dia gravou um vídeo aqui que está bombando no nosso canal sobre TCC, reta final. Se você não viu e está aí nessa situação, o card vai aparecer para você. Nós já fizemos em outros momentos vídeos dando dicas para os estudantes, como melhorar a rotina da faculdade. Sabemos que boa parte do nosso público aqui é de estudantes de graduação, seja em RI ou em outras áreas correlatas. E a novidade da vez é que muita gente veio nos dizer que tem muita dificuldade com a literatura daqueles cursos que eventualmente fazem. Isso porque o pessoal diz assim, olha, às vezes eu vou ler e aí quando eu me dou conta eu já me perdi no meio da leitura. Eu já não sei mais do que se trata aquele texto. Ou então o clássico que não sai de moda do fulano que vai grifar o que julga mais importante. E aí o meme serve para zoeira, né? De que grifou a página inteira. No final do dia não sabe definir efetivamente o que era importante ou não. E acaba julgando tudo igualmente importante. Existem estilos e estilos para se explorar um conteúdo, para ler melhor um texto. Cada um vai encontrar a sua própria metodologia. E é importante dizer aqui logo de cara que respeitar essa identidade, esse estilo pessoal é o mais importante. Então não tomem isso que eu vou falar agora como a única forma possível e eficaz. Mas como uma sugestão de alguém que já viveu essa mesma dificuldade, esse mesmo dilema. E que encontrou uma estratégia para fazer essa leitura um pouco mais assertiva. Então vamos às 5 dicas práticas para você que está querendo melhorar nesse ramo. Bom, dica número 1. Dica número 1 é você pesquisar mais sobre o autor do texto que você está lendo. Muitas vezes a gente se apega àquele texto, mas a gente não entende muito bem de onde ele vem, aonde ele está situado. E para começar, você precisa saber quem escreveu aquele texto. Pode parecer uma obviedade, mas isso é muito relevante. Você precisa saber qual é a origem desse pensador. Se ele está atrelado a algum tipo de movimento. Que outras obras ele já possuiu. Como ele ficou consolidado ao longo da história. Se aquela obra que ele produziu está ligada a um momento específico da sua biografia. Quais eram as intenções desse autor ao produzir essa obra. Então se existe alguma ligação óbvia entre o conteúdo que está sendo produzido e a atuação dele para além do universo acadêmico. Então quem é o autor na fila do pão. Quais são os interesses, as intenções. Quais são as realidades que embasam essa produção. E também, de alguma maneira, isso nos leva a uma reflexão sobre os motivos. As motivações e os próprios valores, crenças, enfim, ideias que ele vai imprimir naquele conteúdo. Então eu diria que o ponto de partida é antes de sair lendo por aí qualquer texto. se informar sobre quem produziu esse texto. A segunda dica, que também tem a ver com essa ideia de compreender mais o universo dessa produção. É refletir a respeito do contexto. O contexto em que essa obra foi produzida. E quando eu estou falando aqui em contexto, eu não estou me referindo apenas ao contexto histórico, político, social, cultural. Eu também estou falando do contexto intelectual. Então é muito importante saber, claro, o que estava acontecendo na época, qual foi o período histórico em que aquilo está situado. É importante saber quais são os dilemas nacionais, internacionais, o pano de fundo daquela produção. Mas mais do que isso, como todos esses elementos estruturais influenciaram um tipo de pensamento filosófico, um tipo de pensamento metodológico. Como, de certa forma, essa obra está localizada no debate mais amplo que pertence àquela área do conhecimento. De que maneira ela se situa ideologicamente. Então, quando a gente fala em contexto, é o contexto histórico, político, social. Mas é também o contexto intelectual. Quem são os interlocutores? Quais fontes de onde o autor bebeu para tentar complementar a sua estrutura de pensamento? Com quais autores eles se contrapõem? É muito importante isso. A gente sempre fala dos clássicos, por exemplo, na filosofia política. Não dá para falar de Rousseau sem falar de Voltaire, por exemplo. Como que eles se antagonizavam em muitas frentes, vivendo a mesma época, enfim. Então, são discussões que vão dar informações para que você leia o texto, a obra, enfim, das mais variadas áreas do conhecimento, com um pouco mais de munição para saber exatamente o que estava em jogo. A terceira dica tem a ver com identificar quais são as premissas que estão contidas naquela obra. Se você já sabe um pouco sobre o autor, já sabe um pouco sobre o contexto, resta agora você identificar quais são os elementos que são tratados como pontos de partida, como assumptions, coisas que nós assumimos antes de mais nada, que são dadas pelo autor. Isso, metodologicamente, é fundamental. Então, é preciso ter clareza, quando a gente, inclusive, fala do ambiente intelectual em que determinadas obras são produzidas, sobre quais são as influências que permitiram o desenvolvimento dessa obra e que fizeram com que ela derivasse uma série de questões. Então, analisar quais são as premissas é a terceira dica. A quarta dica é uma dica muito parecida com aquilo que o Lucas falou quando ele discutiu com vocês sobre como fazer um bom projeto de pesquisa. Tem a ver com a ideia de tentar identificar na obra de alguém, na obra produzida por um terceiro, qual é o problema e qual é a hipótese que está em discussão. O problema, como a própria palavra sugere, é uma espécie de pergunta motivadora de todas as obras, de tudo que a gente produz. Então, é como se em algum momento da nossa vida, da nossa história, nós, enquanto intelectuais, nos sentíssemos um pouco incomodados com alguma coisa e esse incômodo, essa necessidade de compreensão mais aprofundada de um determinado assunto nos conduzisse à necessidade de aprofundar, conhecer, saber mais sobre aquele tema. Então, toda pesquisa, toda reflexão parte de uma pergunta, parte de um problema. Se você quer saber qual é o coração de um texto que você está lendo, você tem que, antes de mais nada, tentar identificar qual é a pergunta motivadora daquela obra. Aqui, aquela obra se propõe a responder. E a hipótese, como consequência, é a afirmação, a resposta provisória, que, no caso, vai funcionar como uma tentativa, a gente está falando de uma hipótese no sentido de que é uma afirmação a ser falseada, a ser testada, mas que, intuitivamente, corresponde àquilo que o autor acredita ser a saída para a problemática que foi apresentada. Então, problema e hipótese correspondem ao eixo norteador de todo o texto. Você tem que saber quem é o autor, qual é o contexto, você tem que saber as premissas, mas, antes de mais nada, você precisa saber que pergunta ele quer responder com aquela obra e qual é a ideia que ele tem, a priori, que sugere uma alternativa, uma solução para aquilo que está sendo apresentado como um problema. E a quinta e última dica, já desenvolvendo a partir do problema e da hipótese, tem a ver com elencar, com destacar quais são os argumentos, qual é o passo a passo lógico que o autor apresenta para a consolidação desse teste de hipótese. Então, a argumentação é como se fossem os degraus que o autor vai buscando consolidar na tentativa de reafirmar a hipótese que foi aventada, então, confirmar que aquela ideia preliminar fazia sentido, ou até mesmo o caminho de argumentação que vai mostrar por que motivos, muitas vezes, uma hipótese é negada, uma hipótese não se confirma. Então, gente, toda vez que vocês lerem um texto, não fiquem se atentando aos detalhes, aos exemplos, aos casos, àquelas colocações secundárias. Tentem sempre, no início e no fim do texto, voltar para esse checklist e ver se você consegue claramente responder a esses pontos que nós colocamos aqui. Você sabe quem é o autor? Você sabe qual é o contexto histórico e intelectual? Você sabe quais são as premissas que estão em jogo nessa disputa de ideias? Você sabe qual é o problema e a hipótese que estão em debate? E você conseguiu localizar quais são os argumentos que consolidam esse teste? Bom, se você tiver percorrido esse caminho e conseguido com clareza mais ou menos mapear esses cinco tópicos, então, provavelmente, você fez uma leitura eficiente dos seus textos, dos seus artigos. Em algumas áreas do saber isso é mais fácil, mais óbvio, em outras nem tanto. Eu estou aqui me referindo mais às humanidades, à área de ciências sociais aplicadas, mas eu espero que seja útil para diferentes cursos, para diferentes pessoas, às vezes até para literatura. Às vezes está lendo lá um livro, está meio perdido, então isso aí pode funcionar como um guideline. É só uma pequena contribuição. Se vocês gostam de vídeos assim, de dicas práticas, deixe aí usando a nossa hashtag EDCCResponde o seu comentário e vai ser um prazer fazer novos vídeos assim para vocês. É isso aí, galera. Não esqueça de seguir a gente nas redes sociais, minhas do Lucas, do canal, e não esqueça também de deixar o seu like, se inscrever e ativar as notificações. Até a próxima. Valeu. Um beijinho. 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 Um beijinho.